Fala minha tropa, eu só caí com o fazendeiro começando mais vídeos pra vocês, olha só os qualificados que estão aqui hein Tá bagunça aqui tropa, mas Renato Garcia é você Renato Garcia, fala meu Deus, Renato Garcia tá por aqui tropa É o Renato, ele mesmo hein, rapaz, é ele mesmo, é por aí tropa, deve ser o Renato Garcia mesmo hein Ei viagem, esses 1620 aqui hein, rapaz, os caras tão fazendo uma bagunça minha tropa, o cara me arrastando Dei a ré, mentira que esse cara me jogou aqui, mentira Ei minha tropa, esse jogador é louco, deixa eu sair daqui perto desse cara que ele tá mais bugado do que o que hein Tá mais bugado do que avião andando na terra viu, vai vendo, vai vendo tropa, ainda bem né Rapaz, deixa eu ligar o alerta, tropa, viagem de hoje é destino aí a Aracaju, isso mesmo né, tá tendo aquela pressão E tropa, que que acontece, se você curtir a viagem, que as viajadas aqui tá mais, tá mais profissional e raiz do que raiz de pé de pau na terra Então, vocês vão curtir a viajada, que é isso hein, e esse cara aqui, que que esse cara tá fazendo, eu vou pegar a vaga Peraí ainda, você já carregou, deixa eu carregar meu caminhão que eu já vou rapaz Tem 3 horas que eu tô aqui esperando esse cara carregar, e ele não carrega Renato Garcia passou 3 horas carregando o caminhão aqui, meu Deus, Renato Garcia sumiu Vala meu Deus, Renato Garcia quitou tropa, ele não aguentou não Renato Garcia já quitou e já entrou no lugar, que é isso Renato, vai vendo hein Renato Motorista Garcia tropa, que viagem, tem mais ninguém aqui, rapaz Ficou a tinta de um caminhão ali, ixi, deu ruim, eu não quero nem ver Tropa, tá tudo certo, sem px, sem px, então agora é só viajar rapaz Bora, parque Aracaju, que liga, comboiozão aí, mais aleatório aí do mundo Então, vocês vão curtir aí a viajada doida tropa, porque aqui do canal tá assim Estamos ali com os nossos 14 mil na conta, ó, qualificado Ih meu parceiro, aí você tem que alinhar né, tem que alinhar, bateu de frente Teve nem como né tropa, o cara não alinhou, que eu queria passar Olha o cara do carro, alinhar, vai dar ré, parabéns Vamos buzinar Ó só, azulzão viu tropa E esse daqui hein, vai pro lado de cá Ó, já vamos acompanhar aquilo ali tropa O azulão ali já pegou a viajão, olha o do carro Falando minha tropa Vamos embora, vamos embora motorista Tem resto um radizão px agora hein Chamar ali no radinho Rapaz Acho que aquele cara, ele vai lá pra cidade de Aracaju também Mas vai também então, vamos chamar na bota Chamar na bota, que aqui é o Fazendeiro do 1620, tá azul, viu Eu queria um Mercedes Actro, mas Está um pouco rico, aí não deu pra comprar, rapaz Tá vendo que viagem Mas olha só Tá doido, top demais Top demais Depois da última atualização O cara de dinâmica que deu no enemy Parou de la garra e la travar mais Eu conseguir até enrogar a tropa agora Eu acredito que o PX Era o PX, tropa O pX estava pesando demais A tropa toda hora Arrairarar trouva de coisa no PX O PX estava melhor do que o próprio jogo, tropa Vocês vêem né Aí o PX foi retirado e tá rodando Tá lagando, tá travando Tá um pouquinho Um pouquinho mais Agora dá para jogar Se você se afastar dos caras, você até consegue Vamos tacar a marcha aqui O cara está descendo embalado Pelo cojado, porque se ele embalar muito Ele sobe nas paredes O caminhão aqui não está bom ainda não Então está tudo top, não tem dano Nada disso E quer ver top, se nós pudermos Dar aquela personalizada na interna Vai ser muito show isso Está top, mas se nós pudermos personalizar Vai ficar mais top ainda Então isso aí é show demais Rapaz, esse caminhão tem oito marchas O cara embalou, não estou vendo ele mais não Só não posso embalar muito, senão vai dar ruim Oito marchas A rola já pesou Que esmada E agora lascou O som está bugado Olha o lego Cadê o cara? Olha o cara lá na outra cor, ele é hypeizado mesmo Olha, vocês viram lá o breque Ele deu uma brecada ali Chega até o lugar que ele brecou Eu vi Vocês viram minha tropa Bota o vídeo aí que vocês vão ver Essa gameplayzinha que está tão raiz Vocês vão pensar até que nem o fazendeiro está gravando Mas é nóis É nóis Mais original do que o Batman de paraquedas Vamos lá ver Que viagem Que viagem E tropa As viagens estão valendo muito a pena fazer A viajada bem boa Bem pertinho E o dinheiro lá em cima E que é bom ainda é você assistir vídeo E tropa Assiste um vídeozinho aí que dobra Aí meu filho, tem coisa melhor Você entra lá na oficina Comprar os caminhões logo Comprar aquele Mercediac Você está Deu motorista Acho que achou demais Rapaz O cara sumiu Bom, a rota de carro é só o Aracaju mesmo É só o Aracaju que está disponível Então eu dei uma brecada ali Aqui foi ali também Bom, acho que o cara já está perto O Aracaju O cara sumiu Não, ele lá Estou vendo Estou chegando Aracaju também Estamos chegando já em Aracaju Vamos simular o máximo que nós conseguir Porque aqui Aqui se o volante for Nós vai Então Qualquer jeito aí vai dar certo Está valendo, né tropa Tomara que eu consiga finalizar a minha viajada Porque Tem hora que o servidor lhe joga para fora Ele diz assim 14 mil Não vai ganhar nenhum real Toma para fora Aí você já sai daquele jeito Sem nada Aí vem, tropa Nível 4 da conta não está naquela pressão Agora vai ficar top Tropa Quando eles agitarem essa dirigibilidade do caminhão Os dois volantes Ixi Taddo E tirar o leg completo Está bom demais Rapaz O cara vai pisado na bota mesmo Eu acho que esse caminhão dele aí Está normal não Eu vou no 93 Aquele cara já vai ir a mais de 90 Cadê Renato, hein Renato Renato sumiu, tropa Renato sumiu Oh, sumiu Renato sumiu Temos aqui MC Kevin MC Kevin Tem acarrado de gente aqui no servidor Então Vocês vêem, né Tem muita gente Mas está valendo Não tem problema não Renato não aguentou a pressão não Era muito 16-20 Era muito 16-20 Tropa Está doido Está doido motorista A hora caiu é logo ali Estamos chegando E aquela coisa, topo O game tem futuro Só a empresa utilizar a criatividade Que Vai sair do lugar Já saiu, né Vai sair do lugar Agora tem que botar aquele peixão do caminhão Já pensou Não toca Nós botar uma opção aí De poder ouvir música E tudo mais Rapaz Seria muito top Seria show demais Aquela coisa, tropa A empresa é assim Se você for o mais diferenciado possível Para Android Que é a carrada de gente Olha Jogo para Android, tropa É gente que nem formiga É o que tem, viu É que nem eu digo É que nem formiga mesmo É formiga E se a empresa lança um jogo completo Topzão Tudo mais Rapaz, sobe demais É só usar a criatividade Não tem erro, não Não tem erro O nome do erro, tropa É não trabalhar E não usar criatividade O nome do erro é esse Ih, 1620, tapelão Ficou ali já no posto, não foi? Olha só Vamos ver como é o nome desse Deixa eu ver Ixi, o cara deu um brecado Esse aqui é brecador, tropa Ele anda brecando Vamos buzinar Tem que estar cheio, meu filho Eu nem paro Eu nem paro O tankzão de combustível cheio O 1620 dele não anda não, viu, menino O 1620 dele Bebe gasolina Fuma gasolina e tudo mais O nosso não O nosso 1620 é no controle, tropa Nós anda aí uns 100 por hora O caminhão bebe bem pouquinho Lá embaixo Nós desligamos a válvula do caminhão Para beber Rapaz, é o que? É bujão de gás É agora Vai ver, tropa Que viagem É isso aí, tropa Aquela pressão Estamos chegando no Aracaju O que vocês acham? Será que aquele cara acompanha nós ainda, tropa? Nós há mais de 90 Rapaz 91 90, tropa Eita, que viagem Olha só Você está doido É... Em breve Vai ser muito top Quando vier o caminhão O verdureiro Que é o caminhão na carroceria Que é essa janelinha aqui de trás Eita Dá só aquela olhada, ó O cara está aqui Viajando de boa Quando olhar o cara, ó A ver se o cara está vindo, né, tropa? Acelerar, né, filho? Ih, travou, filho Você que tinha travado Como é? Como é que dirijo Ele para trás, tropa? Aí, né Dá certo, né? Você que é aquela coisa O trânsito do game tem que ser online Ah, tem um tropa aí que quer aqueles carros offline NPC para atrapalhar a viagem Aí quebra, né? A empresa tem que aumentar o limite de servidor Nós está aqui com 10 Servidor aqui é de 12, viu? Jogar umas 50, 200 pessoas Fica bom demais Oxi, tá doido Tem pista para ninguém Tem que andar ali em cima, ó Deixa eu ver se o cara está vindo Ixi, pegou mais, né Pega nem na bota, filho Mas dá mais, né Aquele cara ali Ele já pode parar na oficina Trocar os steps Pode já dar uma irritada No caminhão dele Porque aquele caminhão ali Não vai ficar mais, viu, tropa? Sinto muito Naquela carreira que ele, ó Dá mais, né Então Aracaju está me chegando Não sei o que é de Aracaju aí Aquele salvezão aí, né Aguenta aí que nós está chegando Só não se joga no meio aí, não Não tem freio, não Nós não conseguimos Então Vai ser muito top aí, tropa Quando chegar Os caminhões aí Verdureiro Na carroceria Um arco e trusão Na carroceria Ixi 16, 20 Na carroceria Ave Maria Esse caminhão Carreta, né Caminhão carreta não, tropa Caminhão com uma granelheira Eita Você está doido, hein Vai ser muito top Você achou demais Rapaz O que eu percebi Foi o seguinte Quando os caminhões Começaram a tombar Vai dar ruim, viu Porque a física aqui, tropa É realista É aquela física Zona top, viu Você vai tombar O cara vai ver gente Tombado para todo lado Você vai ver, viu Vocês ficam olhando Quando a empresa Atacar a opção do caminhão Já poder tombar A tropa vai tombar pouco Porque nasco o caminhão Deita mesmo, tropa A física zona Está show demais Está muito top A gente faz o que, ó Aquele zoom É muito top Isso aqui O cara vai dizer Eu estou de boa Viajando No meu caminhão Cadê o cara, hein Pega mais, né Desiste Pode voltar, viu Mas dá aquela olhada No painel Ver se está tudo certo Ó No talo Está no talo Estou chegando aqui Na Aracaju, tropa Deixa eu acertar a câmera, né Poderia ter a opção Deixa eu ver se tem Tem, ó Deixa eu ver Mentira Tem a opção, tropa Eu não sabia não, ó Você dá uma olhada Para ali, ó Dois toques no meio da tela Voltou Como está desregulado ainda Aí nós ficamos nessa altura Mas voltou Eu não sabia Mas tem, né Ai, meu Deus do céu Tem multa aqui, viu Cuidado vocês aí, viu Vocês vão levar a multa, viu E a multa é cara, viu, tropa Não recompensa não passar, viu Espera, tenha calma Eita Acelera Chama Chama no 1620 Que está verde Ave Maria Nós tomamos a multa de 800 aqui, mano Fica burro, viu 800 aí é um pneu, viu Olha lá Olha lá que as coisas tão caras Chegamos em Aracaju, meu tropa Ih, ro Chama, motorista Só vou ficar de onde ir a radar Samar Tudo mais Rapaz, a multa é um tapa, viu A multa é um tapa De livre de pegueiro Você toma na cara Motorvinha perigosa, viu E vai ser top, rapaz Em breve nós teremos opção Comprar casa por as cidades aí também, ó Ai, isso é muito top Aguenta o caminhão Poxa, quer passar, né Tá sinal Tá vermelho Esperar, né Vamos esperar Porque nós motorista Foi até pro R, rapaz Que é isso Não vem ninguém Tá tudo top Quem curta aí Chegar mais rápido Mais depressa É... Sem dinheiro Recomendo super Você passar no sinal vermelho É 800 a multa, viu Passar em 3, meu filho Você fica sem dinheiro nenhum Já, viu O som do caminhão Tá mais bugando Do que eu fiz Tá, aquele jeito Rapaz do céu Chegamos aí Com combustível Pra nós ainda Rodar a cidade todinha Trapa Agora é o seguinte É... O lugar De deixar a carga Nem aqui, não Então nós vai rodar Um pouco mais, hein Vamos dispensar No servidor, trapa Nós vai rodar Mais um pouquinho Agora o que eu tô olhando É o meu combustível Ali, ó Do caminhão, ó Só não vou dar um zoom Porque não tem como mostrar Mas, ó Tá naquele jeito, trapa Se acabar no meio do caminho Vai dar ruim, viu Vai dar ruim Porque o serviço de abastecimento É caro, viu Pensa no serviço caro Tá doido Mas tá com 14 mil, trapa Não gasta muito dinheiro, não Uma brecada Eu acho que passou jogador aqui já, viu Os caras andam assim, trapa Eles andam mais pegados no freio Que no acelerador, viu Dizem, ó a placa, cara Breca Dizem, ó a cor, a breca Vamos passar direto, breca É assim, trapa Esse cara é Esse cara é mais pisado no freio Que acelerando o caminhão Aí quando vai descer a serra Não tem freio mais Mas como é que faz? Taca ali no freio o motor E deixa o motor estubagaçado, trapa Que é uma pressão, né Vamos fazer lá O desvio lá na frente Que nós é Aquele jeito E Olha o cara Dos 16-20 azul, trapa Meu Deus do céu Esse cara tá me perseguindo, né Ele conseguiu acompanhar nós, trapa Quase tava parado lá Cadê? Eu tava parado no sinal, né Mas o cara tá vindo na bota, viu Rodoviária Pra você aí Que é motorista de boluzão Você vai sair nessa rodoviária, viu Aquele jeito, né Olha a câmera por enquanto, trapa É só aqui em cima Mas dirige assim, rapaz Não tem problema não Bora pro outro lado Vamos pro outro lado Caminhão aqui, rapaz Meu combustível tá como? Tá lá embaixo Eu tô de olho nesse combustível, trapa Rapaz, nós aí Entrar na reserva Não sei não Não sei não Só vai dar tempo de voltar Não sei não, trapa Rapaz O desvio era ali Vai nós fazendo desvio O contrário Não se faz desvio Pelo meio da pista não, trapa Tem que voltar A pista Tem que fazer pelo outro lado Mas eu entrei por cá Não tem problema, né Cadê o cara, hein Será que o cara Cortou o caminho, trapa? Menino do céu Ele tá simulando, viu Eu acho que ele deu uma cortada De caminho, trapa Ou não O que vocês acham? Aí quebra o motorista De verdade Não pode fazer isso Carmo também O acidente acontece Não pode, trapa Rapaz, a rodoviáriazinha Tá bruta, hum Meu caminhão Tá quase na reserva Vou ficar sem combustível, hum Olha a rodoviária grande Rapaz Deixa eu ver, trapa Deixa eu ver Deixa eu ver Essa rodoviária Você tá doido, motorista Você tá doido, hein Top Top naquele jeito Simbora Deixa eu dar uma rejeitada Na câmera Combustível entrou na reserva Acabou de entrar na reserva Ih, meu Deus Sai pra cá O cara do caminhão Olha lá, ó Caminhão cinza Tô lá, saca, trapa Puxa Não Que coisa, mano Eu tô sem combustível já, trapa Esse Será que eu volto pra cidade? Vocês acham? Não se eu voltar pra cidade aqui, trapa Já vou pro posto Tá doido, motorista Eu vou ficar sem combustível Olha o 1620 azul lá Ele Será que é ele? É ele mesmo Olha ele lá, trapa A empresa é aqui Longe não, viu Tá morto Muito longe da cidade O cara cortou o caminho O que que eu disse? Era pra ter abastecido lá, trapa Aí não dá, né É quebra É quebra, motorista Ele cortou aqui ainda Não, não vou passar lá não Vou cortar também Oxi Desde a longe Tô sem combustível já Vê lá aqui Já vai, né Trapa do céu O cara cortou o caminho Não foi muito não Foi só metade Vou estacionar ali Pra não receber nosso dinheiro Aí vai Tô sem combustível já O combustível sistema Que abastece Você não puxa É caro demais Relaxa mesmo Combustível caminhão Acaba um pouco mais rápido Então tem que ter cuidado, né Vê tem combustível Abastece o motorista Senão você vai Aquele jeito, né Boa Cadê o cara 1620 azul Olha lá É Wmenegas Menegas Caminhão de gás Acertei Caminhão de gás Trapa Vamos assistir o videozinho Ganhar mais Isso aí, minha tropa Valor completo da viagem 16.582 Aí sim, viu Tamo ali com 30 mil reais Ali na conta Tamo muito rico Trapa aí Agora, né Antes de nós finalizar a viajada Meu filho Partiu posto de combustível Tô sem combustível E preciso abastecer Bom, não vai dar pra chegar Né, tropa Mas se desse seria muito top Que aí eu já não ia gastar combustível, né Mas Não vai dar pra chegar E esse frete aqui, hein Rapaz, que viagem Deixa eu ver se eu consigo chegar No Aracaju, tropa Não, não quero esse frete, não Como é que eu tirei isso, hein Meu Deus Acho que bugou lá, tropa Tá bugadão na tela São de frete Você tá doido, meu Deus Que viagem Que viagem Mas é isso aí, tropa Vamos encostar lá na cidade de Aracaju Pra ver lá Que não vai dar Se nós consegue Ixi, consegue não Consegue mais não Se eu chegasse lá, tropa Pra dar aquela abastecida Lá no post Ixi, seria muito top Bom, eu vou chamar no acelerador Porque Aí vê que nós chega, hein Aí vê que nós chega A cidade ali, ó Chama, meu filho Chama Chama que nós chega Já vou fazer aí Aquela manobra perigosa Que é buzinando Ligar Usar alerta tudo ligado Fazer que nós ia encostar no post Lá de qualquer jeito Nem que nós passe no meio da pista Mas nós encostar Tá doido, tropa Abastecer por esse negócio É caro demais Eu vou ficar não Conomeza Desliga Já desliguei Se ligar de novo, meu filho Não der, nós liga lá E Ixi, não vou nem voltar a marcha Se voltar a marcha Vai dar muito ruim Deixa eu ver se eu encoste Ixi Eu tô conseguindo Eu vou conseguir, tropa Bota a fé que eu vou conseguir Ixi, marei Cheguei Aí sim, viu Ó Aguenta Olha o cara do carro Já estamos abastecendo, tropa Respeita nós Vai ser um pouco caro, viu Mas Mas tá ali com Trinta mil Seiscentos e cinquenta e dois reais Tropa Aí, show demais, né Quanto isso vai contando Cento e sete Cento e setenta litros Mil reais Ixi, marei Tropa Comenta aí Quantos Quantos reais Você acha que Quantos mil reais Vocês acham que vai encher o tanque Quantos litros de combustível Pega nesse D620, viu Rapaz, tá chegando nos quinhentos, viu Será que chega nos quinhentos litros de combustível, tropa Rapaz do céu Já vai em dois mil reais ali Aí nós ficamos pobres Aí não pode Nós ficamos pobres Mas a multa, meu filho Esse cara aqui Eu acho que nem dinheiro mais pra ele tem, viu Ele já levou tanta multa, tropa Aí vem ele, hein Bom Quinhentos e novento e três litros E setenta e cinco centavos Deu Três mil Cento e quarenta e seis E sete É Reais Boa Deu pra encher, né, tropa Tá top, né Isso aí Ficamos ali ainda com Vinte e sete mil e quinhentos e cinco reais, tropa Tamo ricos demais, meu filho E é isso Muito obrigado pela presença A todos vocês nesse videozão aqui Lembrando Se você vai sair de sete uma marcha Não sai não Demora Não sai, tropa A física aqui é outro nível É realista E ficou muito bonito A cidade do semáforo Esse cara aqui Ele 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 não tem dinheiro mais, né, tropa Que tá pagando multa É isso E Se você curtiu Deixa muito like aí Fortalece demais Muito obrigado pela sua presença Até o próximo video Vamos lá pra oficina Vamos dar ajeitada no caminhão Vocês vão curtir, tropa Então Bora lá Valeu É nóis Eu fui Tchau